Lá, eu já vou falar as datas de pagamento de acordo com a legislação. Será devido a abono anual ao segurado e ao dependente que durante o ano receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade. Vejam, também tem direito ao décimo terceiro, abono anual, pensão por morte, auxílio-reclusão. Todas essas pessoas. E aqui agora, gente, o parágrafo primeiro do artigo 120 do Regulamento da Previdência Social, inciso 1 e 2, trata da data de pagamento. Então, essa é a data de pagamento oficial até o momento, embora tenha sido praxe, tenha sido comum nos últimos anos o governo brasileiro antecipar o pagamento do décimo terceiro. Ou seja, do abono anual aos aposentados e pensionistas como medida econômica. Contudo, o atual governo não sinalizou ainda que isso irá acontecer no corrente ano. Nós não temos essa publicação oficial. Oficial que eu digo é uma coisa que é palpável. Você já sabe, tem algo, tem uma portaria, tem um decreto nesse sentido? Ainda não. Pode ser que haja articulações nos bastidores, mas isso para mim não interessa. Eu trabalho com informações oficiais. E veja, eu estou na fonte. Estamos no site do planalto.gov.br, Casa Civil do Governo Brasileiro, que diz que, prestem atenção aqui, a primeira parcela será paga quando? A primeira parcela será paga no mês de agosto, juntamente com o benefício do mês de agosto. Significa dizer que você vai receber o seu benefício normal e mais 50% do décimo terceiro, décimo terceiro dos aposentados. Então, oficialmente, a primeira parcela é paga no mês de agosto para aposentados e pensionistas. A segunda parcela, que é o restante, o restante do benefício dividido ao meio, será paga quando? No mês de novembro. Informação oficial, olha o site aí, está vendo? Informação oficial do governo brasileiro. Não temos, pesquisei, não tem nada de oficial publicado nos sites oficiais do governo brasileiro, de que haverá a antecipação do pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas para o ano de 2024. Obrigado. 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 Obrigado.